O Júlio emocionou a gente, porque eu confesso que ainda estou emocionado. Faço esforço para não ficar emocionado, mas acho que todo mundo está emocionado. Depois de falar do Júlio. Bom, vamos lá, enquanto preparamos os slides. Vai ser difícil superar as emoções que o Júlio trouxe e difícil também falar com o Júlio no público. Eu não tenho essa prática que o Júlio já tem de falar no público. Eu vou começar falando sentado. Se eu me animar, eu vou, mas eu juro para vocês que eu não vou ler. Depois que o Júlio fez, eu não posso ler. Então, ah, chegar o microfone para cá. Eu estou um pouco bagunçado aqui ainda, pode deixar que eu já me acho. Bom, gente, eu queria começar primeiro agradecendo o arquivo da cidade pelo convite. Eu acho esse seminário fantástico. A ideia desse seminário é fantástica. Esse seminário é fantástico. Eu vim nesse seminário há uns três meses atrás como ouvinte, por conta do interesse do tema. Eu gostaria, enfim, terça-feira é o dia que eu dou aula. Como eu estou empada, não tem como vir toda segunda terça do mês. Mas a vontade que eu tenho é de vir aqui para assistir. Os colegas são trabalhos sempre muito interessantes sobre escravidão. Bom, eu vou falar um pouco de uma perspectiva... Eu vou falar de uma perspectiva um pouco diferente da do Júlio. O Júlio, ele fala, enfim, vai falar dos escravos a partir da perspectiva também arqueológica e tudo, e da história do cemitério. Eu vou falar um pouco mais da perspectiva médica. Não da saúde dos escravos, mas sim da construção da própria... A construção do próprio saber médico. E eu vou dividir bem a questão como... Eu vou falar exatamente do saber médico acadêmico. E não de práticas de cura e práticas dos africanos. Mas sim nas relações, sobretudo na experiência entre a medicina acadêmica e os escravizados e a própria escravidão. Você pode passar por mim, por favor. Bom, a minha pesquisa, ela começa em contraposição a uma historiografia das ciências clássica. Aí, uma citação, eu sei que é um pouco grande, do livro A Daração da Norma. Foi organizada pelo Roberto Machado. O livro é de 78. Então, o que ele vai falar sobre a relação entre médicos e a percepção dos médicos sobre a escravidão no século XIX? Eu vou ler rapidamente. Eu juro que eu tenho poucos slides para a gente ler. Juro, juro. Mas algumas fontes são importantes para a gente entender um pouco também sobre o que eu estou falando. Bom, segundo o Roberto Machado, as perguntas que ele nos faz. Existe uma reflexão médica que tematiza especificamente a condição do escravo? Existe uma proposta normalizadora relativa à escravidão? É plausível esperar que o discurso médico tome o corpo do escravo como alvo privilegiado da disciplina, dada a sua posição estratégica no conjunto da produção, no campo, mas também na cidade, para moldá-lo com insuperável eficácia, segundo a racionalidade das necessidades produtivas? Bom, essas são as perguntas que o Roberto Machado faz sobre o conhecimento, sobre o saber médico no século XIX. E se esse saber médico vai tematizar o escravo? Mais à frente, no livro, ele vai dizer que não, E a conclusão que ele chega é que os médicos não tematizaram os escravos em seu conhecimento por conta dos poucos textos médicos que existem com o escravo no título. Isso a gente vai falar um pouco mais tarde. Vendo isso, eu fiz uma série de questões, e as questões que eu proponho, inclusive, para responder hoje, são, sobretudo, duas. Seria possível para os médicos, naquele contexto social, ignorar as questões relacionadas aos escravizados? Como o conhecimento das práticas médicas foram afetadas pela escravidão? O que eu quero tentar mostrar é que naquele contexto era impossível que os médicos não tivessem contato com o cotidiano da escravidão e, portanto, seria impossível que eles não tivessem sua agenda de construção do conhecimento não tivessem tematizado os escravos. Você passa para mim, por favor? Eu queria começar com essas duas imagens. São duas imagens belíssimas. Uma é do médico. Infelizmente, essa imagem, eu não tenho maiores informações sobre ela. Ela está no acervo Antônio Corrêa de Lacerda, mas é um escravo com doenças de pele. Inclusive, doenças de pele eram as doenças que mais foram relatadas pelos médicos. Aliás, as doenças de pele foram muito relatadas pelos médicos. E a outra é uma figura clássica para nós, aliás, do livro clássico, o Memórias sobre as Bobas, de Bernadino Antônio Gomes. O que acontece é, nesse contexto, no contexto do século XIX, os médicos estão muito preocupados com a geografia médica, em catalogar, em conhecer, em mapear e divulgar todo o conhecimento acerca das doenças do quadro nozológico brasileiro. E isso não era uma coisa... Isso não era algo apenas nacional. Não era algo apenas do Brasil. Isso fazia parte de uma perspectiva mundial de medicina. Para além disso, diversas teorias médicas da época faziam com que o médico tivesse que conhecer muito bem os seus pacientes, conhecer todo o clima da região, assim como as pessoas que vêem as populações regionais e de onde surgiam essas doenças. Então, para isso, era necessário conhecer muito bem as populações. Isso é o primeiro dado para a gente entender por que era impossível os médicos não tematizarem os escravos. Você passa, por favor. Então, voltando um pouco do século XIX, alguns tratados foram muito importantes para a medicina, na nossa medicina, ainda no Brasil Polônia, enfim, no território luso-brasileiro. E essas são... é o NQI 4, que são bem... são especiais e que falam bastante sobre os escravos. A primeira é o tratado único das bexigas e sarampo do Simão Pinheiro Mourão, de 1683. E logo depois o Herário Mineral, que é um texto muito conhecido, no século XVIII. Aliás, no século XVII, o Mourão. No século XVIII, o Luís João Ferreira, com o Herário Mineral. O Dasili, Observações sobre a Enfermidade dos Negros, o Jean Dasili, ele é um texto que não é brasileiro, mas ele foi traduzido por um cirurgião mineiro, o Antônio José Vieira de Carvalho, já no iniciozinho do XIX, mas ele é um texto do XVIII. E é um texto que tratava... e foi um texto muito utilizado no tratamento de escravos. Eu vou falar um pouquinho depois. E o ensaio sobre as enfermidades de Angola, de José Pinto de Azeredo, cirurgião-morte de Angola. Enfim, quatro textos antes do século XIX, onde a medicina já tematizava o escravo, o escravizado, a saúde desse escravizado, as doenças que mais lhe acometiam, e as doenças da África que... quer dizer, as doenças que pretensamente surgiram na África e eram trazidas para a América, segundo esses médicos. Isso é uma outra discussão que eu não vou ter aqui hoje, mas muitas das doenças que dizem que surgiram na África não surgiram na África. E algumas doenças, inclusive, são das Américas. Hoje nós não vamos fazer essa genealogia das doenças e tudo, mas, claro que está muito relacionada ao preconceito com a própria África, uma visão negativa da África e uma visão da África como seria as doenças. Você passa, por favor. Então, voltando para o XIX, nós temos as duas imagens do Chamberlain, uma dos escravos doentes. Isso lembra muito o que o Júlio falou do mercado de escravos, quando você tinha traficantes que compram um escravo doente para depois tratar deles ou maquiá-los, simplesmente. Maquiá-los, ou seja, você tratar dele de uma forma que aparentemente esteja saudável por alguns dias, até a venda e esse novo senhor levá-lo. E essa do mascar de seu escravo, ali atrás a gente tem um escravo que ele está com uma tala na perna. Só para pensar no cotidiano do Brasil Império, nós temos um pintor que retrata esse cotidiano e duas das telas já aparecem escravos, um com escravo quebrado e outro com escravos doentes. E é para se imaginar que o Rio de Janeiro, no início do século XIX, tinha uma população imensa de escravos e de africanos livres, sobretudo de escravos, escravos livres, mas uma população negra muito grande. O Flávio Gomes chegou a chamar de cidade negra o Rio de Janeiro e o próprio Luiz Felipe Alencastro dizer que o Rio de Janeiro talvez era a cidade mais africana fora da África, dado o número de escravos que circulavam pela cidade. Em esse contexto, se nós pensarmos esse mesmo contexto no século XIX, por conta dessa... Se nós pensarmos o número de escravizados e a alta mortalidade do tráfico, a mortalidade dos escravos também aqui, em terra, no Rio de Janeiro, será que isso não atraiu, não despertou o interesse dos médicos? Não atraiu esses médicos? E a gente tem que parar para pensar nesse contexto. Que contexto é esse? Além do tráfico de escravos ter crescido pavorosamente no início do século XIX e as elites agrárias repactuadas à escravidão. Você tem também um contexto de construção da própria medicina. Ao mesmo tempo que tudo isso acontece, a medicina passa pelo processo de institucionalização do Brasil. É nesse momento, nessas três primeiras décadas, é claro, mais para o final da terceira década, que a faculdade de medicina ela é criada, é claro, ela foi criada em 1808 como academia cirúrgica, mas como faculdade de medicina em 32 e a sociedade de medicina, que depois se torna a Academia Imperial de Medicina também no final da década de 30, 1829, além da criação dos periódicos médicos que vai acontecer em 1827, se não me engano, depois a gente vai ver um slide, o primeiro periódico médico no Rio de Janeiro. Então, a medicina ela se institucionaliza nesse mesmo período onde nós temos uma fervorosa escravidão e discussões sobre essa escravidão. essa eu não poderia deixar só de falar ampação das práticas de cura dos próprios escravos. Essa é uma imagem do Debré, bem conhecida, do cirurgião negro colocando ventosas. É claro que eu vou falar da medicina ocidental ou da medicina acadêmica, mas os escravizados e os negros tinham suas próprias práticas de cura e se nós pensarmos em eficácia nesse momento, as práticas de cura dos negros muitas vezes eram muito mais procuradas do que os próprios médicos acadêmicos. Para além disso, a Tânia, que tem um estudo melhor sobre barbeiros e conhece melhor do que eu sangradores e barbeiros e também a Santa Casa, na própria Santa Casa você tinha barbeiros negros, escravos, tinha um escravo que era barbeiro, que era barbeiro sangrador e tinham outros, além de enfermeiros, escravos, etc., uma série de uma espécie de mestiçagem entre as duas medicinas. Eu queria só pontuar isso para passar para a gente falar da medicina acadêmica em si. Não é só... Para além de do negro ser um objeto de estudo da medicina, o negro... Não só os escravos, mas inclusive alguns médicos negros, ou seja, nós temos produção de conhecimento sobre saúde dos próprios negros. Você passa, por favor? Eu queria falar um pouco, então, desses textos do século XIX. Nós temos três tipos de textos. O primeiro são os tratados médicos, os manuais, que é um manual muito famoso, o Manual do Fazendeiro ou o Tratado das Enfermidades do Negro generalizado a todas as classes. Ele foi feito por um médico francês que veio morar no Brasil e esse médico o Dr. Ember criou esse tratado não para para os próprios médicos ou, enfim, para outras pessoas, mas direcionado especificamente para os fazendeiros, os donos de plantéis e os donos de escravos. Tanto que o primeiro capítulo desse livro ele é destinado deixa eu voltar aqui, pronto. Esse primeiro capítulo ele é destinado a ajudar ao fazendeiro a escolher um bom escravo, a escolher um escravo com saúde, ou seja, a driblar essas maquiagens, enfim, você saber se o escravo tem boa saúde, você tem que olhar a coloração da pele, embaixo dos olhos, olhar os dentes, etc, etc, e ele vai te dando uma série de informações para a compra desse escravo. E segundo ele, aqui citando rapidinho, os escravos...